Fala galera, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias, e vamos falar sobre um chamado Don't Sleep, não adomeça, não durma, onde um casal, cansado da cidade, se muda para o interior, um lugar mais isolado, e lá eles começam a ter lembranças da juventude dele, onde eles tinham alguns traumas de juventude, e começam a sofrer com essas lembranças, essas lembranças vêm atormentando eles, o filme inteiro vêm atormentando eles, eu acho que o filme em si não foi muito bem avaliado, mas eu acho que tem grande potencial, talvez se fosse escrito por outro diretor, ou dirigido por outro diretor, né, se fosse dirigido por outro diretor, talvez tivesse um melhor recebimento, digamos assim, então, nesse diretor não conseguiu acertar muito, mas eu achei interessante, o filme que pode, tem um grande potencial, eu na minha opinião, tenho um grande potencial o filme, por ler a sinopse você entender melhor, se eu tivesse conclusão, depois de se mover, começar a morar junto, dois armantes jovens, se confrontam com horrores, né, de um passado, de uma, passado a sua juventude, é esquecido, então, tem um grande, deixa muito aberto, deixa muito aberto, né, o filme, né, então você pode explorar várias coisas, você pode ficar pensando, pô, qual é que é esse passado, o que é que é que é essa sombra, não vou dar um spoiler, já vocês veem tirando as conclusões, porque ele não é um filme muito aclamado, não foi aclamado pela crítica, não foi aclamado pelo Rotten Tomatoes lá, foi uma nota bem ruim, então, é, tira as conclusões, veja o filme chamado Don't Sleep, eu só achei legendado o filme, né, eu tô, às vezes eu esqueço, mas tô tentando lembrar, sempre deixar o link, é, do filme aí, ou não, às vezes não dá pra bolachar por causa do YouTube, né, mas é isso aí, então, é isso aí, é a minha opinião sobre o filme, um filme que tem potencial, não foi muito bem dirigido, talvez eu achei, na minha opinião, talvez outra pessoa venha a gostar do filme, né, não foi muito bem dirigido, se perdeu um pouco, mas poderia ser melhor, recomendo vocês a ver e tirar suas conclusões, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, galera, e até mais!